Eu quero ler o texto na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos Trata-se de uma santa ceia E eu quero falar Bíblia Que é o que os irmãos estão acostumados Capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos Para como se trata de um culto de santa ceia Uma mensagem conhecidíssima Através do louvor e das ministrações É um cântico de vitória Capítulo 8, versículo 31 ao 35 Neste texto nós encontramos sete questionamentos E sete testemunhas Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho popou Antes, o entregou por nós Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu ou, antes, que ressuscitou dentre os mortos O qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Queiram tomar os nossos assentos Queridos, eu quero agradecer a Deus pelo rico privilégio É muita honra Estar aqui cooperando de forma imerecida da minha parte E isto eleva a minha gratidão Sabendo da minha pequenez E Deus tem-me dado o privilégio por meio de homens Como o pastor Sérgio Pastora Josiane Muito obrigado por este privilégio De poder participar convosco deste culto Da adoração Deus recompense em vossos nomes Externo a gratidão a todo o corpo Ministerial A igreja Que Deus os abençoe Quero agradecer a Deus Pela vida do Isaac, da Regina São filhos para mim Que têm me recepcionado Cuidado de mim E eu não tenho palavras à altura de gratidão a vocês Quero louvar a Deus Pela vida do pastor Levi, pastor Ricardo Espírito Jesus E em vossos nomes A todos os demais Pastores, amigos Aqui presentes Que Deus Continue Vos abençoando É uma honra estar convosco Queridos A Santa Ceia Eu gostaria de fazer uma reflexão Neste cântico de vitória É bem verdade que O apóstolo Paulo Ele traz o maior tratado Acerca da salvação De todo o Novo Testamento Lutero uma vez Diz-se que Se de todas as escritas Só tivesse a carta do apóstolo Paulo aos romanos Já era suficiente Para conhecermos a salvação E o interessante É que Paulo Quando ele trata Desse cântico de vitória Ele vai tratar Cerca de um contexto jurídico Relagando A nossa condenação E a absolvição Então eu gostaria De falar-lhe Sobre a absolvição Se nós analisarmos O contexto Os irmãos Podem observar Que o capítulo 8 Começa Juridicamente Sobre Condenação E a absolvição O que Paulo Trata nesse contexto Me permita Contextualizar a história Capítulo 5 Deste mesmo Livro Desta mesma carta Capítulo 5 Aos romanos Versículo 12 Ele diz Que por um homem Entrou pecado E quando nós Analisamos Esse contexto Observem Que quando Deus Mostra A Ezequiel Um lapso Uma brecha Cerca da eternidade Ezequiel Traz Um contexto Que segundo Linhas teológicas Nos mostra Que antes de nós Biblicamente falando Existia uma crasse Que ligava a terra A céus Porque Deus Criou o universo E o universo Tem por dever E obrigação Prestar tributo A Deus Em glória E Ezequiel Diz que os anjos Tinham um sumo Sacerdote Chamado Lúcifer Que ele era Responsável De levar a Deus Os tributos Da terra Em adoração No coração Lúcifer Todos os dias Se apresentava Diante do monte Santo de Deus E externava Como puro A feridão de medida O que era Levado da terra Como santo Digno De louvor Isto Deus Ouvia Todo dia Da terra Por meio De Lúcifer Então quando Nós olhamos Ezequiel Os 28 Se puder projetar Ezequiel Capítulo 28 Se você Analisar O versículo 13 Olha onde Era a habitação De Lúcifer Ezequiel 28 Eu vou precisar Para a gente dar sentido Para não ficar só em palavras Tendo em vista Que eu quero O objetivo é Valorizarmos cada vez mais A nossa salvação Ezequiel Ezequiel 28 Versículo 13 Você vai observar Que o texto Só a primeira parte Estava No Éden Jardim De Deus Ele está falando Acerca De Lúcifer Só Lúcifer Ele tinha O direito De se apresentar Diante de Deus Com vestes Sacerdotais Aferidor de medida Puro Limpo Representava Os anjos Porém Ele se Ensoberbeceu E Ensoberbecendo Ele Ele Quis ser Igual a Deus E o que É que ele faz Como ele Coordenava Os santuários Santuários Está relacionado Em Ezequiel Como lugar De adoração Está no plural Santuários Por exemplo Congregações Igreja Quem habitava Anjos Para que Adorar A Deus Então Ele agora Insoberbece Pelo poder Do relacionamento Então o que É que ele faz Ele vai nos anjos De cada santuário Mais baixinho Só baixinho Um pouquinho E vai contaminar Aos anjos Para que Ele possa Ganhar Couro E ser Igual A Deus Então ele Vai negociando Com o que Não era dele Com a glória E Deus em silêncio Aí Ezequiel Diz Que ele Multiplica O seu comércio Ele ganha Uma terça Parte Se nós Lermos Ezequiel 28 18 Ele vai dizer Que a multiplicação Valeu Pela multidão De tuas 28 18 Pela multidão Dos teus comércios Ele vai dizer Que ele Multiplicou Ele conseguiu Galgar Uma terça Parte Dos anjos E quando ele Tem cor O suficiente Ele vem E diz Isaías Capítulo 14 Versículo 14 Isaías 14 14 Que o coração Dele Insobervecido Ele diz Agora eu subirei E serei Semelhante Ou igual Ao altíssimo Então Quando ele Diz isso Ele sobe Mas já não sobe Como puro Aí Deus Diz Tu eras Perfeito Desde o dia Em que foste Criado Mas foste Achado Em iniquidade Então Deus resolve Trazer Um julgamento Imediato Julgamento Para ele E os que Contaminaram Observe Que quando nós Lemos Judas A carta de Judas Um Que só tem um Versículo 6 Ele fala Desse julgamento Ele diz o que? Judas Por favor Judas Tem quem Projeta aí Judas 1 e 6 Ele fala Desse julgamento Que os anjos Que deixaram A sua Habitação Foram Julgados Sem Direito A apelar Sem direito A recorrer Sem direito A bioscópio E jogados Os anjos Os cal Guardaram O seu Estado Não guardaram O seu estado Original Mas abandonaram O seu próprio Domicílio Ele tem Guardado Sobre trevas Algemas Eternas Para o juízo Final Então eles foram Julgados Imediatos Sem A bioscópio Sem direito A apelação Sem direito A defesa Eram eternos Massa Angelical Daí Vem A deterioração Diz a Bíblia Que a parte Que foi contaminada Foi presa E julgada E condenada Então as que não foram Dois terços Foi recolhido A Deus E a terra foi Submersa Pelas águas Agora Já não tem relacionamento Entre terra E céu Já não tem Contato Porque A terra Entra no abismo A escuridão Vem As águas Prevalecem E não tem mais Seres Que liguem Serra Terra E céu Então o tempo passa Aí vem Gênesis No princípio Criou Deus Os céus E a terra E como era a terra Sem forma Se era É porque já existia Sem forma E vazia E as trevas Era que habitava E o espírito Pairava Acima Das águas Aí Deus diz Haja separação Entre terra E águas A terra Volta A surgir Deus chama Poção seca Terra Água Mares Então Deus Capítulo 1º do Gênesis Vai elaborar Configurar Decorar A terra A terra Para quê Para um Adorador Ou Ele investir Em adoradores De novo Ligar terra E céu Porque os anjos Decepcionaram Então diz a Bíblia Então diz a Bíblia Que Deus Estabelece Faz tudo Bonitinho Flora Fauna Enfeita Rios E agora Vem Criar Um ser humano Quando nós lemos O discurso De Jó Feito por Eliú Jó Capítulo 33 Versículo 4 Olha o que é que ele diz Que de onde nós viemos Nós viemos Das trevas A terra Estava Em trevas A beira Do abismo Aí o que é que Deus faz É do que não tem mais sentido Que eu vou criar o adorador Nos tira das trevas Aí diz Eliú Jó 33 Versículo 4 Ele diz A Jó Que O Espírito de Deus Nos formou O Espírito vem Pega a terra E forma O ser humano E o sopro A inspiração de Deus Nos dá fôlego de vida Ele cria o ser humano Aí olha o que diz Os escritores hebreus Capítulo 2 Salve engano Versículo 5 Ao 6 Ele diz Que é o homem Para que te lembre do homem Um pouco menor Que os anjos O criaste E o coroaste De glória Ou seja Deus criou os anjos Decepcionaram Aí Deus cria o ser humano Menor que os anjos Talvez dizendo Vou criá-los menor Porque se eles decepcionarem Eu vou dar outra chance Eu vou dar direito de defesa A ele Aí o homem é criado Aí vem Gênesis Capítulo 2 Versículo Capítulo 2 Versículo 7 Versículo 8 Gênesis 2 Versículo 8 Está escrito Tem como pôr Gênesis 2 e 8 Obrigado Plantou o Senhor Deus Um jardim Aonde? E aonde Lúcifer habitava? Então agora Deus Recomeça com o homem Planta um jardim E põe o homem Esse jardim Na nossa linguagem É lugar De adoração De relacionamento Geograficamente É o único lugar Que Deus escolheu Para se relacionar Com este homem Com o ser humano Aí a Bíblia diz Que agora Vai ter adoração E a adoração vem Agora todos os dias Uma vez no dia Deus tinha o direito Como Lúcifer subia Pois era angelical Agora o homem é um pouco menor Agora é Deus Que resolve descer Ele desce todo dia E fazia culto no jardim Havia relacionamento Aí vem Gênesis Capítulo 3 Versículo 5 O que é que diz? Que Lúcifer E a serpente vai E diáloga com Eva Em Gênesis 3 Olha a proposta dele Foi assim que Deus disse Que no dia Que comeres Do fruto Aí ele diz É porque Deus sabe Que no dia Que vocês Comerem do fruto Vão ser Iguais Semelhante A ele A proposta Era a mesma Que o derrubou O princípio De igualdade O que fez Lúcifer E os anjos caírem Foi querer ser igual a Deus Agora ele propunha O homem Ser igual a Deus Aí isto Que eleva Que eles pecam Aí o pecado entra Quando o pecado entra Vai fazer o que? É aqui Que entra O contexto jurídico Da santa ceia Por que? Dentro de um contexto jurídico Vou falar na lei Do nosso país Brasil Se já houve Uma jurisprudência Se alguém Cometeu um crime Lá no passado E eu cometi Depois o mesmo crime A lógica É eu ser julgado Do mesmo jeito Porque já houve Um julgamento Isso é chamado De jurisprudência No direito Eu sou administrador E sou teólogo Não sou advogado Me perdoem os advogados Se tiveram aqui Alguma gafe Mas o julgamento Original Era ser igual De Lúcifer Sem o que? Sem direito A habeas copo Nem apelação Por que? Tinha jurisprudência Já houve um julgamento Então Deus teria que julgar Conforme julgou antes Mas o que é que Deus faz? Ele aqui começa Como diz o direito O direito diz Que este princípio De eu ser julgado Não posso mais Porque o devido processo Legal Ele diz Que eu Não posso ser condenado Sem direito A me defender E isso começa Em Deus Porque quando o homem Peca A gente acredita Que Deus é onisciente Se ele é onisciente Ele sabe tudo Então ele soube Que o homem pecou Mas olha como ele vem Ele não vem Acusando Ele não vem Mostrando erro Ele vem Com o direito Que o homem Tinha que se defender Quando ele desce A igreja vazia O Éden vazio Quando o Éden é vazio Ele pergunta Cadê você Adão? Onde você está? Estou escondido Por que se escondesse? Porque eu estou nu Olha o que Ele dá de inocente Dá direito de defesa Quem te mostrou Que estava nu Porventura Comer-se do fruto Que eu disse Para não comer Aí ele transfere Ele não assume Ele transfere Para a mulher A mulher transfere Para a serpente Então a lógica Era nós Sermos condenados Ali Sem direito A defesa Aí Deus percebe E usa O único recurso A nosso favor A graça Graça É favor E merecido A jurisprudência Dizia Já houve lá atrás O julgamento Tem que ser condenatório O senhor tem que condená-los Como condenaram os anjos Mas a graça Vem E dizia Mas ele já foi feito Diferente Foi feito menor Então tem direito A defesa Mas ele não tem Então dá um recurso A ele Qual é o recurso Vou protelar o julgamento E vou usar a graça Aí a graça vem E a graça dizia Eles não merecem Mas eu vou protegê-los Eu vou defendê-los E nós somos Preservados pela graça É aqui que entram As testemunhas 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 As testemunhas